Mande aí superchats então, todo mundo que tá nos acompanhando. Eu sou o Lange Gonçalves, mandou o gosto de todas as músicas da Rita Lee, mas Ovelha Negra é a preferida. Tá sendo tocada a beça hoje. Muito bom as pessoas estarem lembrando. O Jean gravou esse vídeo aqui em homenagem ao Davi e à Rita Lee. E eu queria reproduzir pra vocês, que ele postou lá no Twitter, Ramon. Um dia difícil esse de hoje, um dia difícil para... Para muitos e muitas de nós. Enquanto eu trabalhava e tava longe do celular, me chegou, depois, quando eu peguei o celular, me chegou a notícia de que David Miranda tinha falecido. Isso pra mim foi um choque, porque ele é muito jovem. E eu acreditava que ele fosse resistir ao período da internação, à enfermidade que ele tava sofrendo. Mas, lamentavelmente, ele não resistiu. Então, sempre mexe com a gente, vê quando a ordem natural das coisas é afetada. E uma pessoa jovem nunca parte assim tão cedo. Ou, pelo menos, nós não gostaríamos que as pessoas jovens partissem tão cedo. Eu desejo muita força pro marido dele, pro Glenn. Desejo meus pesamentos à família, aos filhos. Lamento muitíssimo. E lamento, sobretudo, David não ter sobrevivido pra ver a justiça ser feita. Porque David teve seu nome envolvido numa fake news terrível criada por bolsonaristas, pelo governo bolsonarista. Uma fake news que envolvia seu nome, envolvia o meu nome, envolvia o nome do marido dele, Glenn. E é uma pena que ele não tenha sobrevivido pra ver a justiça ser feita, pra ver os canalhas, os criminosos que tentaram enlamear seu nome, pagarem por esse crime. Mas ele partiu, mas Glenn tá aqui, e eu estou aqui, e nós vamos sobreviver pra ver essa justiça ser feita. E depois, quando eu retornei ao trabalho, mais uma vez, me afastei do telefone, quando voltei, recebo a notícia da morte de Rita Lee. E foi outro baque. Não só por tudo que Rita Lee representa pra cultura brasileira, pra história do rock nacional, o empoderamento das mulheres na indústria da música, por toda a ironia que ela apresentava nas suas músicas, nas letras de suas músicas, mas por uma história em particular. Eu sempre tive uma relação muito particular com as músicas da Rita Lee e com uma em especial. e eu quero contar, fazendo aqui minha grande homenagem a ela e também desejando meus pêsames à família dela. E essa música é mutante. Quando eu fiz a seleção do Big Brother, a última etapa da seleção do Big Brother, quando a gente tá ali na banca, com várias pessoas entrevistando a gente, e é justamente um fragmento dessa imagem que vai pra abertura do programa, nesse momento, quando eu tava ali na banca, Boninho me perguntou como eu lidaria com a rejeição, como eu lido com a rejeição, né? Perguntou no presente, naquele momento, como você lida com a rejeição? E depois um outro diretor, que também já não tá mais aqui, Alexandre Guimarães, perguntou se eu achava que os gays eram muito sozinhos, porque eu disse na banca que era gay. E aí a minha resposta foi citar um verso de Mutante. Então eu respondi a Boninho dizendo o seguinte, cada vez que eu me sinto um pouco rejeitado, me dá um nó na garganta, choro até secar a alma de toda mágoa, depois eu passo pra outra, como um mutante, no fundo sempre sozinho, seguindo o meu caminho. E aí dei essa resposta também pro Alexandre Guimarães, ou seja, no fundo, há uma solidão nossa, né? Nós, os diferentes, nós, os estranhos, nós, as ovelhas negras da família. Nós temos esse sentimento de solidão, mesmo que estejamos cercados de pessoas, tem uma solidão que é nossa, que nos acompanha. Mas também há uma vantagem em ser mutante, né? Em mutar pra sobreviver. Então, Rita Lee me deu essa grande lição que eu carrego pra vida. Essa música sempre fez parte da minha vida e eu quero te agradecer muito, Rita, por tudo, não só por essa canção, mas por toda a sua história, toda a sua trajetória, tudo que você nos deixou. Muito, muito obrigado. Grande Jean Wyllys, relato sincero, sensível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.